Dona da casa, boa noite, boa noite, boa noite No dia santo e sagrado você não nos convidou Não mandou nenhum recado, nem sequer telefonou Para a festa de Jorge e o banho de água de flor Para a festa de Jorge e o banho de água de flor Dona da casa, boa noite, boa noite, boa noite Dona da casa, boa noite, boa noite, boa noite Dona da casa, boa noite, boa noite, boa noite Dona da casa, boa noite, boa noite, boa noite Todo bem, tamo chegando pelo fundo do quintal Por favor, vá preparando a água de cheiro pro corpo fechar Pois pra festa do guerreiro, o barraventa acabou de chegar Pois pra festa do guerreiro, o barraventa acabou de chegar Dona da casa, boa noite, boa noite, boa noite Dona da casa, boa noite, boa noite, boa noite Dona da casa, boa noite, boa noite, boa noite Dona da casa, boa noite, boa noite, boa noite No dia santo e sagrado você não nos convidou Não mandou nenhum recado, nem sequer telefonou Para a festa de Jorge e o banho de água de flor Para a festa de Jorge e o banho de água de flor Dona da casa boa noite, boa noite, boa noite Dona da casa boa noite, boa noite, boa noite Dona da casa boa noite, boa noite, boa noite Dona da casa boa noite, boa noite, boa noite Tudo bem, tamo chegando pelo fundo do quintal Por favor vá preparando a água de cheiro pro corpo fechar Pois pra festa do guerreiro o barra venta acabou de chegar Pois pra festa do guerreiro o barra venta acabou de chegar Dona da casa boa noite, boa noite, boa noite Dona da casa boa noite, boa noite, boa noite Dona da casa boa noite, boa noite, boa noite Dona da casa boa noite, boa noite, boa noite Dona da casa boa noite, boa noite, boa noite Dona da casa boa noite, boa noite, boa noite